Isso é Jesus na Silva Nós dois na cena, todo mundo pode ver Juntar a fome e a vontade de comer Ela me chama de mozão Eu chamo ela de bebê Nossa pegada é diferente, eu vou mostrar pra você E no piseiro ela é minha parceira Na vaquejada ela é minha parceira E na corrida da paixão É boi na faixa e o prêmio tá na mão Que beijo bom é o beijo dessa morena Beijo de novela e ela arrasa na cena Ainda bem que eu tô com sorte no amor Dessa novela ela é atriz e eu sou um ator Ator principal Passa por muitas cenas e não morre no final Ator principal Nos braços dessa morena o vaqueiro é moral Ator principal Passa por muitas cenas e não morre no final Ator principal Ator principal Nos braços dessa morena o vaqueiro é moral É na pegada da morena É na pegada do vaqueiro O vaqueiro se apaixonou Nós dois na cena todo mundo pode ver Juntar a fome e a vontade de comer Ela me chama de mozão Eu chamo ela de bebê Nossa pegada é diferente e eu vou mostrar pra você E no piseiro ela é minha parceira Na vaqueiro ela é minha parceira E na corrida da paixão É boi na faixa e o prêmio tá na mão Que beijo bom eu beijo dessa morena Beijo de novela e ela arrasa na cena Ainda bem que eu tô com sorte no amor Nessa novela ela é atriz e eu sou um ator Ator principal Passa por muitas cenas e não morre no final Ator principal Nos braços dessa morena o vaqueiro é moral Ator principal Passa por muitas cenas e não morre no final Ator principal Ator principal Nos braços dessa morena o vaqueiro é moral É na pegada da morena É na pegada do vaqueiro O vaqueiro se apaixonou Isso é Jesus Mar Silva Isso é Jesus Mar Silva Música Música Obrigado.